Olá, eu sou a professora Flávia. Hoje nós vamos falar sobre fenícios. Os fenícios se localizaram ao norte da Palestina, no atual Líbano. Nessa região não existiam recursos hídricos. A falta de recursos hídricos levou os fenícios a desenvolverem o comércio marítimo, porque o que existia em abundância era uma floresta de árvores cedro e essa madeira pode ser utilizada para o desenvolvimento de grandes embarcações. Então os fenícios desenvolveram o comércio marítimo por todo o Mediterrâneo. Esses comércios marítimos possibilitou o desenvolvimento de feitorias, de colônias ao longo do Mediterrâneo. Os fenícios desenvolveram várias colônias, uma delas e principal a cidade de Cartago, uma pedra no sapato dos romanos, por causa do Marenostrum, que levou até a guerras mais pra frente. A política fenícia, por desenvolverem o comércio marítimo, era diferente de toda a política que ocorria nas civilizações orientais. Os fenícios não desenvolveram uma teocracia, desenvolveram sim uma talassocracia. Qual é a diferença? Na teocracia, o líder também pode ser visto como uma divindade e o poder fica nas mãos desses líderes. Na talassocracia, quem governa são os grandes comerciantes. Então a política fica na mão dos grandes comerciantes. Um dos grandes feitos dos fenícios e uma das grandes heranças deixadas por ele é o primeiro alfabeto fonético da história. Necessitando de contagens e de uma forma de se interagir com as outras civilizações, os fenícios desenvolvem o primeiro alfabeto fonético da história, que vai servir como base para o alfabeto contemporâneo. Por enquanto é só. Obrigada, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto